Nossa equipe se faz presente na sessão da Câmara para trazer para vocês informações de como aconteceu a sessão e pautas que foram debatidas. Conversamos um pouco com a presidente Carlinda Coelho, que fala melhor para a gente sobre algumas pautas que ela apresentou, como também sobre as páginas da Câmara que a gente está entrando agora em um processo aí sendo desativada. Conversamos um pouco com ela. Hoje nós apresentamos dois projetos, um projeto de lei e um projeto indicativo. O projeto de lei que institui a semana dentro das escolas, a semana de prevenção e combate à violência contra a mulher. Esse projeto, ele sendo aprovado, que eu tenho certeza que nossos vereadores vão aprovar, vai ficar como lei no nosso município, podendo ser essa semana no mês de março ou no mês agosto lilás, que é o mês dedicado ao enfrentamento e violência contra a mulher, que é o agosto lilás, que também foi um projeto de nossa autoria aqui na Câmara, que hoje já é lei. Então, para trabalhar dentro das nossas escolas com os alunos, a conscientização sobre essa questão do enfrentamento. Nós precisamos trabalhar isso dentro das escolas com essas crianças, para que eles tenham consciência, comecem a combater mesmo dentro de casa esse preconceito, essa cultura que nós temos hoje nesse país, esse machismo contra as mulheres, sempre colocando que as mulheres, elas querem direitos iguais, não queremos ser mais do que os homens, mas que os direitos sejam iguais para todos. E dentro das escolas é importante ser trabalhado essa pauta, e eu tenho certeza que nós iremos conseguir aprovar esse projeto. E o outro é um projeto indicativo, que esse projeto ele traz como o fundamento é que a gente possa ter aqui em Canindé, dentro da delegacia e dentro do núcleo de perícia forense, uma sala lilás, uma sala especializada para atendimento às mulheres. Porque o que a gente tem conhecimento é que as mulheres são agredidas, elas são violentadas e não tem um espaço adequado, não tem profissionais adequados para receber essas mulheres, porque elas não se sentem seguras para dizer o que elas estão passando. Então, que a nossa delegacia tenha uma sala, esse espaço para ela, que é chamado sala lilás. E é isso que nós vamos lutar para que realmente tenha aqui no nosso município esse espaço para atendimento a essas mulheres. Além do nosso espaço aqui que nós temos na Procuradoria da Mulher, ter também esse espaço na delegacia, enquanto não chega uma delegacia da mulher aqui no nosso município. A eleitoral, ela coloca para todos os espaços, prefeituras, câmaras, secretarias, secretarias que não devam estar divulgando as ações, promovendo esses espaços, promovendo as pessoas, principalmente a questão dos pré-candidatos, tudo por conta do zelo. E aqui na Câmara de Candidatos nós também temos essa recomendação. E hoje, a partir desse dia de hoje, que é o dia 5, nós já vamos atender o que preceitou a lei eleitoral, onde as páginas oficiais da Câmara, elas não vão mais ter as publicações. O que vai acontecer? Nós não, nós vamos continuar, até hoje nós podemos estar divulgando. Após essa data do dia 5, nós não podemos mais estar divulgando as ações que são desempenhadas aqui, como o serviço que nós temos aqui, que é a Procuradoria Especial da Mulher, que é o Procon, que é o Balcão do Cidadão, que é o trabalho que é feito aqui na Câmara de Candidatos, com os vereadores. Os vereadores participam de inaugurações, participam de reuniões, das comissões. Todos esses serviços que são ofertados aqui não serão mais divulgados a partir desse dia. Mas o que ficou para trás está lá, nossas redes abertas para que a população possa ir lá. E dizer também que as nossas sessões, elas vão ser transmitidas, continuar sendo transmitidas pelo YouTube, na nossa TV Câmara. Será transmitida normalmente. O que não pode ser feito é a divulgação dos trabalhos que são feitos aqui no Parlamento. Mas dizer que você, cidadão canindense, podem vir aqui na Câmara, podem vir, os serviços estão disponibilizados para vocês. O Balcão do Cidadão, o Procon e a Procuradoria Especial da Mulher, além do serviço que nós ofertamos aqui também na Câmara de Candidatos. Todo esse serviço, vocês podem vir, que tem pessoas preparadas para atender. Fique atento a essas pautas que estão sendo debatidas na sessão, como também as páginas da Câmara, que vão estar entrando agora em um processo para ser desativada. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.